Quando o peso do mundo me atingir Em oração vou me abrir Diante do trono vou clamar Confiante sei que vais me escutar Nos momentos de maior dor Em tua presença encontro vigor Cada palavra que eu disser Será uma sincera Oração de fé Oração de fé Meu clamor Levo a ti Senhor Com amor Quando o silêncio parece durar Em oração vou perseverar Crendo que a resposta virá Tua mão poderosa me sustentará Oração de fé Confiante em ti Sei que tua graça está aqui De joelhos eu me entrego então Confio em ti com coração Em cada lágrima Em cada querer Minha oração de fé Vou render Oração de fé Oração de fé Meu clamor Levo a ti Senhor Com amor Oração de fé Meu clamor Levo a ti Senhor Com amor Com amor Quando o peso do mundo me atingir Em oração Em oração Vou me abrir Em oração Diante do trono Vou clamar Confiante Sei que vais me escutar Oração de fé Oração Senhor Deus Nós te agradecemos Por este dia Que a tua paz nos guie Que a tua graça nos sustente E que a tua luz brilhe em nossos corações Abençoe cada passo que dermos E cada decisão que tomarmos Que estejamos sempre em tua presença Confiando na tua bondade E no teu amor Em nome de Jesus Amém Deixe seu like Comente Compartilhe Inscreva no canal Cursos Educacional Visite o site de nosso parceiro E conheça os materiais e cursos Para o seu aprimoramento pessoal e profissional Clique no link na descrição do vídeo